Episódio de hoje, Radical Este é o meu bairro. Eu nunca morei em outro lugar, mas eu gosto daqui porque eu gosto. Na pracinha do meu bairro, tem um lugar pra andar de skate. É Radical. Olha, Carlos Henrique, que radical. Olha, Júlia, que radical. Oi, cara. Eu sou a Júlia. E este é o Carlos Henrique. Qual é o seu nome? Eu sou o Renan. Renan, você viu a gente no skate? Não. Você não achou Radical? Hã? Hã? Sério? Você não achou Radical? Olha, não quero estragar a alegria de ninguém. Só que eu não vi nada que fosse assim... Radical. Mas vocês são ótimos. Deve ser muito divertido brincar nessa pista. Júlia, o Renan tem razão. Andar de um lado pro outro não é Radical. Bem que eu andava desconfiada. Ora, amigos, que tal uma rampa? Uma rampa? Uma rampa! Radical! Meu tio pode fazer uma rampa pra gente. Mas existe uma questão de grande importância. Qual a altura da rampa? Tem razão. Qual é a altura da rampa? Ei! Tive uma ideia Radical. Foi assim que o Renan entrou pra nossa turma de skate. Sem skate, mas com a cadeira de quatro rodinhas. Porque fazer amigos é estar com eles. É Radical! Tchau! Tchau! Tchau!